Vamos então às últimas informações de polícia, essa quarta-feira, comecinho de manhã. Flagrete, porte ilegal de arma de fogo e também porte de entorpecete. Rua M17, bairro Cervezão, região norte, aqui no Rio Claro. Hoje, começo da madrugada, 1h50 da madrugada de hoje. O indiciado é um eletricista de 44 anos de idade, divorciado, o indiciado com as indiciais, ZSS. Ele estava, em atitude suspeita, próximo da garagem da sua residência, quando foi abordado pela polícia militar que fazia patrulhamento do local. No local dos fatos, a polícia militar apreendeu o indiciado, um revólver calibre 32, 15 munições e também uma certa quantidade de entorpecete, 40 pentórfes de cocaína, 53 reais em dinheiro. O acusado foi apresentado aqui no plantão policial hoje, de madrugada, pelos policiais militares, o Pita e o Bonaldo, e entrou no flagrante, em cadeia pública. A acidente de trânsito com vítima, o veículo capotou, ontem no final da tarde, 5 horas da tarde, na rua 21, é frente ao número 3546, no bairro do Parque Universitário, aliás, hoje no Jornal Cidade, tem a foto desse carro que capotou no bloco de giro de notícias das informações policiais. Eu tenho aqui mais detalhes dessa ocorrência, porque a segunda informação de um operador de processo de 39 anos, casado, ele mora no Jardim Paulista 2, aí na região, na rua 24, mas ontem no final da tarde, ele estava na casa da sua mãe, no parque universitário, e deixou o seu veículo estacionado ali em frente. Quando, de repente, dentro da casa, ele ouviu um barulho, uma Paraty Prata, tinha colidido contra o seu carro, que estava estacionado, e capotou no local. A condutora da Paraty, uma jovem, de 22 anos de idade, ela que é balconista, e mora no Jardim Guanabara 1, disse que estava conduzendo o seu veículo pela rua 21, teria se distraído, como está no histórico do moletim de ocorrência, e veio a se chocar com o carro estacionado, e capotou o veículo. Ela foi socorrida em uma ambulância de sabor até a UPA do Cervezal. Ela estava conduzendo uma Paraty Prata, placas de Rio Claro, COE-2387, ano 1990. Já o veículo que estava estacionado, era um gol, CL 1.8, ano 93, placas VKT 8893, de Rio Claro, cor azul. Tem flagrante de forto, forto de moto, Rua 7, Parque São Jorge, Grande Cervezão, região norte, aqui de Rio Claro, ontem, horário de almoço, praticamente, 11h15 da manhã. A polícia militar conseguiu apreender uma moto, uma motocicleta, CG 150 Ronda. A vítima foi uma mulher de 38 anos, repositora, que reside no Cervezão, e disse que no local ela teve a sua moto levada por um indivíduo, segundo a informação do seu próprio marido, que avistou um rapaz de 20 anos, levando a moto, que tentou fugir, mas acabou se acidentando com a moto, teve alguns ferimentos, com o retrovisor quebrado, teve corte nas mãos. O indiciado, após ser acionado a PM, foi detido pela Polícia Militar, hein? O indiciado é o RMC, 20 anos, mora no Parque São Jorge, local onde a moto estava estacionada. E a moto apreendida, uma moto placa FUD, 2509 de Rio Claro, 214 preta, uma Ronda CG 150, mas deu flagrante, hein? Deu cadeia pública. Agora é impressionante essa informação, que eu vou relatar agora. Ouvinte da Rádio Fiel sobre o Jovem Planhoso, uma empresa do Grupo JC do Jornal Cidade. Preste atenção, lesão corporal, violência doméstica, vias de fato. É a natureza da ocorrência. Ontem, 7h15 da noite, Rua 15, mais Jardim das Palmeiras, parte Sul, aqui do Rio Claro. A vítima foi uma jovem, que aliás, amanhã, dia de São Pedro, completa 23 anos de idade, desempregada, solteira, ela tem nome de cantora sertaneja, hein? Ela relatou à Polícia Militar que ela chegou na sua residência e o seu pai lhe perguntou se ela tinha sacado o dinheiro do PIS. Isso mesmo, ela tinha sacado o dinheiro do PIS. Ela disse que não. Aí o pai dela, o senhor aposentado de 54 anos, começou a agredir a própria filha de forma muito violenta. A mãe tentou segurar o pai, uma irmã acionou a Polícia Militar e acabou dando flagrante, hein? Não ocorresse. Aposentado de 54 anos de idade, segundo a informação da filha, o pai estaria alcoolizado quando ele entrou na residência. Daí a informação, lamentável, uma informação dessa. Falamos. Nobre o Jornal da Manhã, na Rádio Espírita, o senhor Jovem Panil, o Rio Claro.